Eu sei que as mentes orientais também absorveram isso de uma maneira terrivelmente distorcida, mas, agora, se você dissesse ao seu amigo ou a um familiar, eu vou para o ashram por três dias, eles muito gentilmente lhe perguntarão, por qual motivo? Aconteceu algo de errado? Alguma coisa deve estar errada com a sua vida? Você está indo para o ashram para curar uma ferida, para se consolar? Alguma coisa deve estar muito errada com sua vida ou você deve estar muito velho para viver? Do contrário, por que você iria para um ashram? Então, isso se infiltrou nessa cultura também? Essencialmente, se você está vivo em apenas partes, ou se você está parcialmente vivo, estar parcialmente vivo, estar parcialmente vivo, é um tormento terrível? Muitos de vocês já passaram por essas aulas de ciência, eu tenho certeza, de que abriram sapos e baratas, não é? Eles eram seres cheios de vida, mas você os abriu porque queria encontrar seu coração, fígado e rim. Meio vivo, estar meio vivo é um tormento. Você já viu isso? Estar meio vivo sempre foi um tormento. Este é o tormento que um grande segmento da humanidade está passando agora, porque eles estão meio vivos. Apenas uma parte deles se tornou viva. Apenas sua fisicalidade e mentalidade se tornaram vivas. O resto ainda está para se tornar vivo? Pessoas meio vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, eles... Se eles não têm filhos, eles sofrem isso? Como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem? Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostre uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. apenas me mostrem um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida. Eles estão sofrendo até a morte, antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. aquilo que é e aquilo que não é. De tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão. Você não está sofrendo por ter companhia. Você não está sofrendo por dinheiro. Você não está sofrendo de pobreza. Você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando, desesperadamente, tornar-se totalmente vivo, através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está, de alguma forma, tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali, você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas. Sem isso, você não pode existir. O prazer se torna primordial em sua vida. Quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece, o prazer tem imensa importância em sua vida. Se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão? É quase embaraçoso? Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente? Porque você está totalmente vivo? Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece? Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante? 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 O prazer é uma coisa muito, muito importante?